O The Sims 4 vai ter novas telas de carregamento. Como assim, mulher ligeiro? Eu sou a Tatalend e agora a gente vai estar vendo essa novidade que eu não tava nem sabendo, mulher. Fica sabendo agora, bora! Mas a gente começa esse vídeo de hoje, já deixa um grande likezones. Não esquece de compartilhar com seus miglis. Já se inscreve no canal quando você não seja inscrito. Aqui teve novo 4 dias, só não tem domingo. Ligeiro! Gente, agora o Tatalend, parceiro da EA, também é afiliado da dona EA. É isso mesmo. Quando vocês forem comprar qualquer pacote do The Sims 4 no EA App, vocês vão poder estar utilizando o meu código de criador TATALES, meus amores! E como que eu utilizo esse código? Como que eu utilizo? Vem o que que eu vou te mostrar. Quando você estiver no EA App e você selecionar o pacote que você vai querer estar comprando, você vai colocar aqui, ó, finalizar compra. Eu tô botando só o exemplo, tá, gente? Aqui no 3 é, mas é no 4. Logo em seguida, vai abrir essa página de pagamento. E logo no lado direito, você vai encontrar, ó, aplicar código promocional. Então, você digita TATALES e você aplica. Dessa maneira, você já está ajudando aqui o Struber. Porque aí, a gente se barbariza e continua criando os conteúdos aqui. Então, use já o código do TATALES. Ligeiro! Calma, gente. É porque eu acho que o dia, como eu falei no começo do vídeo, pareceu que vai ter mais telas de carregamento. Não é isso. É que as telas de carregamento vão mudar de aparência. E é isso que a gente vai ler agora, aqui do Sims Caminho, Nelly. As telas de carregamento do Sims 4 estão sendo atualizadas. Gente, se for que como tá assim, ó, achei um gracioso, gente, viu? Que meio que vai mostrando as coisas do jogo, os pacotes que nem eram do Sims 3. Esperem mudanças visuais nas telas de carregamento do Sims 4 muito em breve. As telas de carregamento do Sims 4 e outros elementos da interface do usuário, em geral, passarão por uma longa... Passarão, né? Não passarão. Por uma longa jornada... Ah, passarão. Perdão. Por uma longa jornada desde o momento de atualizações, desde o lançamento original de... É verdade, né? Já mudou várias vezes. A tela de carregamento do jogo ocorre quando você viaja de diferentes mundos e bairros, carregando um novo loja ou abrindo um novo modo de jogo. Comparado ao seu antecessor de 2009, há mais visitas ao menu da tela de carregamento do que nunca. No caso do Sims 3, né? É? É por isso que a evolução dessa tela passou por muitas reformulações. Gente, é verdade. Quando lançou o Sims 4 era desse jeito, né? Eu achava tão mais bonitinha assim, porque hoje em dia aquela tela azul... Essa tela azul sem graça. Ah, viu? Achou essa tela azul sem graça, velho. Foram atualizadas novamente com a reformulação da marca do Sims 4 de 2019. Acionando um fundo mais escuro e agradável. Um plan bob giratório vibrante que durou 5 anos e em breve será alterado por o novo. É, durou até demais. Bora mudar isso aí, Ligê. As telas de carregamento do Sims 4 estão recebendo uma atualização completa. De acordo com as descobertas de arquivos de jogo encontrados nos últimos arquivos de perto do Sims 4. E o pessoal que barbariza nesse negócio aí ataca novamente. Eu fico chocado. Eu fico chocado com o povo que encontra o negócio dos arquivos, não sei o quê. Graças a uma descoberta de data mining, esse simérico ali, barbariza. Agora sabemos como serão as novas telas de carregamento. A nova experiência essencial da tela de carregamento terá diferencial machos e capturas de telas exibidas na tela, tomando conta da maior parte da tela de carregamento. As dicas do jogo, agora eu estou localizada na parte inferior, com o prumo giratório, agora no canto inferior direito. Ai, gente, eu amei. Olha, é um detalhezinho que importa, né? Nossa, eu achei lindo assim. Olha o plombobezinho aqui, né? Nossa, porque eu acho que é sobre. Pelo menos você, quando tiver na tela de carregamento, você pode ficar olhando, você pega até dicas de decoração, ó. É. Mostra coisas no jogo, às vezes, porque você não sabia. Olha aqui tudo. Nossa, eu amei. Eu amei, amei, amei. Gostaram, gente? Já amei muito, já amei muito. Telas de carregamento de pacotes e DLC do The Sims 4. O verdadeiro motivo por trás da atualização dessas telas de carregamento é revelado com capturas de tela e logos dos pacotes DLC do The Sims 4. É, que é para divulgar, né? Que deram no 3. Em breve, seu jogo começará a anunciar expansões, pacotes de jogo e objetos, junto com os novos kits enquanto você espera seu jogo carregar. Não depende nem um pouco se você possui ou não aquele conjunto de DLC. Ou seja, vai mostrar mesmo que você tenha. É. É que dentro do The Sims 3, né? Também ficava mostrando os pacotes. É, sobre divulgação, né? É. Ai, que linda é essa, gente? Rosar, que linda. É, né? Olha que engrave. Vida Campestris. Perfeitinho, Vida Campestris. Inclusive, tá metade do preço, gente, Vida Campestris. Barbariza! É um dos melhores pacotes de expansão do jogo. Então, quem sempre teve vontade, pega o Vida Campestris. Barbariza, viu, meus amores? É. E usa o código do Tatá, ligeiro. A tela sim é puramente ilustrativa, para combinar com... Ah, ilustrativa. Que será uma rotação... Ah, atrás que foi ilustrativa, né? Que é a pessoa que fez. É, entendi. Tá, mas achei linda também. Mas os bons e velhos tempos eram parecidos, hein, ó. Essa não é a primeira vez que a EA se aproxima para mudar completamente suas telas de carregamento para um jogo Sims. Em 2013, o The Sims 3 teve suas próprias telas de carregamento atualizadas com uma tela de carregamento interativa de DLC completa. O que lhe dava pontos de satisfação com base em encontrar recursos. Era tudo, né? Se botasse esses negócios nos pontos, acho que não vai ter, não, ei. É verdade. Você clicava nas coisas... Ah, pra... Lembra? Você ia encontrando os objetos e clicava. E eu só fiquei sabendo disso... Acho que ano passado. Vocês me mostraram que eu não sabia, não, ei. A tela de carregamento foi projetada para funcionar de uma maneira semelhante. Daí a comparação. Eita! Pra funcionar de uma maneira semelhante? Então vai ter o negócio? Peraí! As novas telas de carregamento devem ser lançadas no jogo em breve. Com dados de lançamento ainda desconhecidas por enquanto. Diga-nos o que você acha das novas telas de carregamento E, nossa, o Divertido em Cassio é a comunidade abaixo. Nossa, o Divertido em Cassio. Você gosta das novas telas de carregamento de 64? Sim! Eu amei, gente. Eu sei tudo. Mas também, né, mulher. Qualquer coisa é melhor do que aquela tela azul. Pelo amor de Deus, ei. Qualquer coisa é melhor, viu? Simão! Qualquer coisa é melhor, ligeira. Nossa, gente. Eu amei! Eu amei muito. Eu amei muito esse daqui, olha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Gostaram das telas de carregamento? Preferiam as rosas? O negócio é que esse Cimerically, né, que foi quem descobriu, né, os dados. Ele tinha a própria tela de carregamento dele, né, que ele fez. Eu até já usei um período. Eu acho que eu fiz até um vídeo falando sobre. E era uma coisa bem bonitinha. Mas tinha tanto aqui nesse momento, como também no início do jogo. Na interface inicial, assim que você abre o jogo, ele tinha essas coisas. Esse próprio Cimerically. E aí, por ele conhecer essas coisas, foi assim que ele descobriu os dados desse rolê daqui da tela de carregamento. Pois eu achei, Luiz, eu amei. Gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Que, olha, a gente sai uma pesquisa sobre os próximos kits da Sims 4. Possíveis temas e recursos. Eu acho que é que nem aquela última vez que a EA perguntou. Possíveis pacotes? Que a gente preencher um... Um... Como que fala? Um survey... Um... Uma enquete, survey... Ai, desculpa, sei inglês. Uma enquete? Pois é, pois aí tem isso aqui. Vocês querem que eu faça um vídeo respondendo essa enquete? Para a gente fazer junto? Aí a gente responde a enquete e depois lê aqui o que essa matéria está falando sobre. O que tu achas? Que aí a gente pode fazer para saber possíveis temas de kits que vêm futuramente. Deixe aqui nos comentários que vocês acharam. E também quem já preencheu, né? Para comentar com a gente, tá? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Lembrando, gente, que dia 31 está vindo um novo pacote Pé na Cova. E presta atenção que vai ter surdo de conteúdo aqui na live, viu? Vai ter surdo de conteúdo. E, ó, no dia 25, que é depois de amanhã, já vai ter barbarizamento aqui, hein? Já estou dizendo logo, dia 25 já vai ter barbarizamento. Então, fica atento, porque dia 25 vai ser um dia muito importante. Todo mundo vai querer estar atento e ninguém vai querer perder, tá? E, mais uma vez, utilize o código do Tata, de criador Tata, quando for comprar qualquer pacote do Sims 4. Aproveita que agora está em promoção que esse é o momento, tá certo? Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijão!